Agora o programa faz uma pausa para dar uma super dica de beleza. Gisela Nitz foi até a Ádicos para garimpar novidades. Gigi, qual é a dica de hoje? Andréia, o verão tá chegando e tá na hora da gente começar a cuidar do nosso corpo. Além de ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, a gente precisa investir num creme poderoso para reduzir medidas. A minha dica de hoje é o Reduxel, que além de reduzir medidas, combater a cerulite, ainda firma a nossa pele. Então vá a uma loja Ádicos, adquire o seu Reduxel. Afinal, quem não quer chegar na estação mais quente do ano com tudo em cima? Notícias Privilege, oferecimento. Audi Center Vitória, seu próximo carro está aqui. Ingressos esgotados, muita gente bonita e som de qualidade. Essas foram as marcas da festa Pachá Ibiza 2012, que rolou no último dia 11 na sede do clube Álvares Cabral, sob a batuta de Carlos e Aninha Esteves. Com o tema fetiche, a festa rolou num ambiente fechado, com dançarinas fazendo performances e decoração temática, assinada por Bruno Pereira. Tocaram por lá os DJs Alex Armes, colombiano, a carioca Paula Pedrosa e aquele que foi considerado a estrela da noite, o DJ Rodrigo Ferrari, residente da Pachá Ibiza, América Latina. Como adiantou a revista Rappers Bazaar de abril, o inverno é estampado dos pés à cabeça, pegando a carona na onda maximalista. A ordem do dia é ser over e abusar das padronagens, seja floral, geométrica, animal ou tribal. A estampa reina nos eat closets. Tudo culpa da Prada e da Miu Miu, que ditaram uma moda do total print em seus últimos desfiles. Giovanna Bataglia, Ana Dello Russo e Alexia Chang usam. E as chiques da ilha também. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E não se esqueça de acessar o meu blog no site do Shopping Vitória. Eu sou André Pena e vou te manter informado sobre a vida social do Estado diariamente no jornal Folha Vitória. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Esperamos você. Até lá. Tchau. Tchau.